Olá a todos, bem-vindos de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Mia. Nesse canal a gente fala de muita make. A Primavera chegou, eu adoro fazer make temática, então eu resolvi fazer uma make que me lembra a Primavera. Espero muito que vocês gostem. Aqui embaixo tem inscrever-se, clica em cima no sininho, toca no like, que me ajuda bastante. E vamos ficar aí com o tutorial. Então, vamos começar. Vou começar com o Bepantol Dermatol Seco, uma área da região abaixo dos olhos. Já fiz meu skincare de hoje, então não começar com bruma não, que minha pele tá bem hidratada hoje. Vou usar esse produto aqui da Ruby Rose, ó. Que é um hidratante pro rosto, em forma de gel. Ele é absorvido bem rapidinho, é mais fininho. O iluminador eu vou vir com esse aqui, ó. Eu adoro esse iluminador líquido, antes da base, porque eu quero uma pele mais iluminada. Passar aqui, ó, mais uns pontos altos. Concentrar, né, nos pontos altos, onde eu quero realmente iluminar. E o resto eu espalho pro rosto todo. Eu vou usar uma base bem mate, então, passando o iluminador líquido antes, a gente balanceia um pouco esse mate extremo, sabe? Deixa a pele mais iluminadinha. O corretivo eu vou usar esse Radiance da Tracta. Minha cor é a 05. É um tom pra camuflar. Base, eu vou usar a Make B Retinol H+. Que é lançamento, tem resenha já aqui falando dela. Vou colocar aqui, ó, direto no cabu aqui. Eu gosto de deixar o corretivo secar um pouquinho, pra ter mais cobertura, antes de vir espalhando. Espalhar o corretivo com a esponjinha da Mari Saad. Pra iluminar, eu vou usar esse aqui, ó, da linha nova também, do Boticário. Que eu tô testando, tentando dar uma segunda chance, que eu não gostei muito desse produto, mas ele foi caríssimo. Então, nós vamos usá-lo aqui pra iluminar. Como eu acho que tá faltando um pouco de cobertura na olheira ainda, eu vou vir com esse corretivo aqui, ó. O Boing, da Benefit, eu joguei uma gotinha de diluidor da Fend Makeup. E eu vou vir aqui por cima, pra dar um pouco mais de cobertura. E iluminar mais, que eu achei que isso do Boticário quase não fez diferença. Contando cremoso, eu vou usar esse aqui, ó, da Max Love, na cor 10. Que é um corretivo, tipo, a camuflagem. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, que é do conjuntinho que eu comprei da Shein. Que é um corretivo, tipo, a camuflagem. Que é um corretivo, tipo, a camuflagem. Bronzer, eu vou usar essa paleta aqui, ó, de Make B, Sun Hit. Esse tom aqui, ó, do meio. Só pra esquentar um pouquinho esse contorno. Ele não tem um tom muito frio, mas eu quero só deixar um pouquinho mais quente. Agora eu vou selar a pele com o pó da Miss Leroy, esse pó solto aqui, ó, da linha Touch. Eu vou fazer uma caminha de pó abaixo dos olhos pra gente começar a fazer os olhos. Coloquei vocês bem de pertinho, vou começar com o primer usando um corretivo líquido da Ana Paula Marçal na cor Bright, que é a cor mais clara. E vou usar essa paletinha aqui, ó, It's My Pleasure, da cor Ropop, começando com esse tom de rosa aqui. Eu tava muito em dúvida, gente, em qual tipo de sombra, sabe? Se eu queria uma sombra mais, não sei, é, na vibe vermelha, roxinha, que eu acho que lembra bem primavera ou uns tons mais delicados, mais pastéis. Optei por fazer começar com esse rosa aqui. Me fala aí qual cor vocês gostam de ver, assim, tariam, né, numa make mais de primavera. Vou esfumar com esse outro pincel aqui da Makeup, que é excelente, inclusive. Pra esfumar, vou vir nesse tom aqui da mesma paleta, ó, que é o Kitten Fish. Vou vir com essa paleta aqui da Lundurana nesse tom aqui, ó, que é um goiaba. Essa paleta é muito, muito pigmentada, tem que até tomar cuidado. Até pigmentei mais do que eu queria o outro olho. Olha que tom mais lindo, alegre. Pra mim é um tom de goiaba, assim, coral com rosa. Muito bonito. Me lembra muito flores, assim. Volto com a cor anterior, com o pincel anterior. Aliás, gente, eu vou vir com um pouquinho desse roxo aqui, ó. Eu acho que tá mais alegre da paleta da Lundurana. Pimenta muito, ó. Vou tirar o excesso na mão. Ele tá um roxo mais quente do que o rosa dessa paletinha da Color Pop. Um pincelzinho, assim, lápis, ó. Esse é da WB800, o kit da Macrylan. Vou vir nesse amarelo aqui da paleta da Lundurana, com medo. Porque é muito pigmentado. E vamos vir aqui. Vou vir aos poucos, construir na cor, pra saber qual intensidade que eu quero. Com um pincelzinho, assim, bem preciso, ouvindo o tom de roxo que a gente usou. E vou esfumar aqui a pálpebra inferior. De iluminador, vou aplicar na paleta Fall Gold, da Mari Saad, a cor Golden Hour. Que não é um tom muito quente, assim, ele é mais neutro. Eu acho que vai ter tudo a ver com a make. Blush, eu vou aplicar um que eu acho que vai ficar bem bonitinho. É dessa paleta aqui, ó. Da Essence Cosmetics. Uma marca alemã super baratinha. Vende na época. Beleza na web. Eu vou aplicar essa cor do meio com a cor bem neutra e mais alegre. Ela não é muito quente, não. Vai ficar bem legal. Nos lábios, eu vou usar essa caneta aqui, ó, da Vult, pros lábios, na cor nude. Batom, eu vou usar o queridinho da linha Colortrend, da Avon, a cor nude. O meu gloss de coleção de edição limitada da MAC. Da coleção Frosted Fireworks, que tem uns brilhinhos. Parece muito com o da Mari Saad também. Make finalizada. Me conta o que vocês acharam. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.